... ao vivo com o Nilce Moreto. Como foi que a polícia descobriu esse esquema, Nilce? Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Vanessa. Uma denúncia anônima teria levado a polícia a prender esse casal. Segundo os próprios vizinhos ali da distribuidora, o local é considerado mal frequentado. Em outras palavras, funcionaria ali mesmo uma boca de fumo. Nossa equipe acompanhou a chegada deste casal à delegacia. Nós temos imagens aí do Jackson Lisboa dos Santos, de 37 anos, e da Maria Cleusa da Silva, de 48 anos. Essa daí também é a foto do Jackson. Nenhum dos dois tinha passagens pela polícia, mas na casa onde eles moram, a polícia encontrou meio quilo de pasta base de cocaína, que é aquela substância que dá origem a cocaína, a heroína e outras drogas, inclusive o crack, e também celulares, os produtos químicos que estão nestes canos de PVC cerrados, e dinheiro, muito dinheiro, como a gente pode ver aí na imagem, Carlos Magno. E a informação dos policiais é de que havia um movimento muito grande nessa distribuidora e que dificilmente eles desconfiariam do local, que é um local comercial, onde realmente muita gente entra e muita gente sai. Por isso a denúncia anônima dos moradores ali da região ajudou muito e levou aí a essa prisão importante. Carlos Magno. Obrigado, Nilce. Vendiam bebida e certamente pensaram, vamos vender uma coisa mais quente agora. Nossa. Ainda bem que foram pegos.